Bom dia, amada igreja, querido amigo, prezado irmão, é uma alegria imensa iniciarmos uma nova jornada essa semana e eu queria iniciar essa semana trazendo a você a cada nova manhã uma excelente notícia, uma boa, uma surpreendente notícia. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos uma expressão grega que significa Evangelion, que traduzido para a língua portuguesa significa boas novas, boa notícia. E é a respeito exatamente do Evangelho de Cristo Jesus que eu quero compartilhar com você nessa semana. Uma excelente notícia, uma boa notícia, uma notícia que deve alegrar a nossa mente e o nosso coração. Assim como foi uma boa notícia há dois mil anos aproximadamente atrás para os pastores que se encontravam no campo. O Evangelho de Lucas capítulo 2 dos versos 8 a 11 nos ensina como se deu a boa nova de que o Filho de Deus estava adentrando o tempo e a história. Eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor. Eu queria então nessa semana, começando de hoje, segunda-feira, lembrá-lo do que é o Evangelho, o sentido, o significado, a relevância do Evangelho de Cristo para as nossas vidas. E eu queria então, começando a olhar para o versículo 10 de Lucas capítulo 2, destacar uma grande verdade com você. Primeira verdade que Lucas 2, 10 nos ensina é que essa boa notícia, essa boa nova, que representa uma grande alegria, ela não deve se fechar apenas a mim e a você. Como disse o anjo para os pastores no campo, ela é para todo o povo, ela é para toda a população, ela é para todos os homens. Cristo Jesus, ele deve se tornar conhecido a todos os homens. Isso tem uma grande implicação para nós como igreja, uma implicação de natureza evangelística e também missionária. Mas ainda há uma segunda grande verdade, ela vem estampada no versículo 11. O que afinal de contas é essa boa notícia, essa grande alegria para todos os homens? Ela é Jesus Cristo, que nas palavras de Lucas é traduzido como Salvador e Senhor. Cristo Jesus já é o seu Salvador pessoal? Se sim, reitero com uma outra pergunta, mas ele tem sido o Senhor da sua vida? É ele quem manda, é ele quem estabelece, é ele que norteia a sua conduta diária, as suas decisões? Lucas 2, 11 diz que é assim que ele deve ser compreendido por mim e por você. Lembre-se, temos uma boa notícia e essa boa notícia não pode parar em nós. Ela deve ser estendida a todo o povo. E lembre-se ainda que essa boa notícia não é outra, senão Cristo Jesus, o Filho de Deus que adentrou o tempo e o espaço para ser o Salvador da humanidade e o Senhor dela. Apegue-se a essa boa notícia e comece comigo essa semana.